Vou descer essas pedras aqui, falar para o administrador colocar eu num grupo e colocar na lista lá, ó, ó lá, ó administrador coloca eu num grupo aí na lista que eu quero ir. Maria, volta pra mim também saudade de você, Maria, volta, Maria, pra mim, volta, volta pra mim, Nilson, volta, ei, volta, Maria, eu sou a Nilson, vem pra mim, bebê, eu te amo, não vai banal, vai para, hum, hum. Aí galerinha, já tô correndo pra Chico Mix, diz que lá chegou a cachaçinha cabaré, aquela cachaçinha do cantor Leonardo, partiu Chico Mix, hoje é cabaré a noite toda. Ela conversa aí com o mentiroso, ele falou comigo que viu o surdo ouvir o mundo falar e consegue enxergar. Ai, ai, mentiroso é esse? O Delco falou que sabe dirigir trator, que ela é desgraçado dirigir trator nada, rapaz. A grande eu tratou ele lá, não acertou nem sair do lugar, aí fala que o cara tá com sabotagem. Pô, o Del, que vem aqui, Del, que ele tratou pra mim. Primeira, acelera, acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera, acelera muito, devagar, acelera, 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 acelera bem, acelera. Acelera, acelera, acelera.